Olá meus amores, em uma fazenda cheia de animais encontramos também a galinha que botam ovos amarelinhos. Ela está à procura de um belo ninho para depositar seus ovinhos. Como é lindo ver os ovinhos no ninho? Hoje vamos ouvir e aprender a parlenda a galinha do vizinho. E ficaremos sabendo quantos ovinhos a galinha já botou no ninho. A galinha do vizinho, bota ovos amarelinhos, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco. Vamos cantar, dançar e sorrir com esta linda parlenda musical. Repetem comigo. A galinha do vizinho, bota ovos amarelinhos, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco. Repetem novamente, super fácil. A galinha do vizinho, bota ovos amarelinhos, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco. Olha crianças, vocês sabiam que ovo é um alimento muito saudável para todos nós? Então, peça alguém aí na sua casa para cozinhar um ovo e se delicie com este alimento, olha, maravilhoso para a saúde. Então, olha, beijinho para todos vocês e tchau, tchau!